É Tempo de Aprender Olá crianças, olá para os encarregados de educação, esperamos que estejam bem. Se eu quiser escrever o número 13, vou escrever o número 1 e o número 3. Vou ter o número 13. Cacho Calerón fez o seu ninho, Cacho Calerón. Não perca brevemente na TGB.